E as equipes do grupo de investigação de homicídios de Caldas Novas em uma ação conjunta com as equipes da 15ª DP conseguiram localizar e prender Wilson Jackson Ferreira Sá aqui em Ceilândia. Esse criminoso estava escondido aqui em Ceilândia depois de ter cometido um crime de homicídio que teve como vítima Gustavo Henrique no ano de 2023, fevereiro de 2023, no setor Mansões das Águas Quentes em Caldas Novas. Após o crime, ele fugiu para o Distrito Federal e estava omiziado, estava levando a vida tranquilamente até ser identificado, localizado e preso pelas equipes do GIH com apoio dos investigadores da 15ª DP. Ainda de acordo com as informações, o Wilson é suspeito de participar de uma facção criminosa na cidade de Caldas Novas. Durante a abordagem aqui em Ceilândia, na residência onde ele foi localizado, eles prenderam também uma mulher em flagrante. Na casa, eles encontraram várias poções de substâncias entorpecentes. Ali os frequentadores foram presos, inclusive essa mulher presa em flagrante, eles a prenderam aproximadamente 500 gramas de uma substância semelhante à maconha. Todo o material, todos os envolvidos foram trazidos aqui, deixados à disposição da autoridade policial.